As Casas Parqui apresentam... No Tempo de Noel Rosa A verdadeira história de Noel Rosa Contada pela primeira vez no rádio Apresentando as melhores músicas do filósofo do samba Recordando episódios interessantes e autênticos de sua vida Numa grande série de programas Com a participação de Aracide Almeida Grande Orquestra e Coro Tupi Vai com uma boa roupa Com uma elegante roupa confeccionada Com um tecido garantido das Casas Parqui Especializadas em tecidos ingleses Linhos, tropicais e casimiras Casas Parqui em dois endereços Avenida Rio Branco 100, esquina da Simpatia E Rua 7 de Setembro 72, edifício Gengli No Tempo de Noel Rosa É um programa de Almirante Boa noite, ouvinte do meu Brasil Como nossos ouvintes podem ter observado Temos trazido a este microfone depoimentos valiosíssimos Além disso, paulatinamente Vamos mostrando uma a uma todas as composições de Noel Relembrando sucessos esquecidos Ou revelando trabalhos que ficaram inéditos E que se perderiam completamente se não fossem recolhidos E reconstituídos enquanto é tempo Os ouvintes em geral E particularmente aqueles que conheceram Noel Rosa Podem nos ajudar nessa tarefa Contando-nos tudo o que souberem a respeito do filósofo do samba Qual o tecido que você prefere? Gabardini, tropical, casimira Ou uma elegante sarja azul marinho? Nas Casas Parqui você agora pode escolher o tecido que quiser Feito com excepcional fio estrangeiro Liso ou listrado na sua padronagem predileta Mande separar um corte com 2 metros de 80 de largura E depois pague apenas 500 cruzeiros Você fará uma roupa mais elegante e durável Por um preço mais baixo do que você poderia supor As Casas Parqui podem lhe oferecer os menores preços da praça Porque seus tecidos são comprados diretamente Das melhores fábricas nacionais e estrangeiras Casas Parqui, avenida Rio Branco 100, esquina de ouvidor A famosa esquina da simpatia E 7 de setembro 72, edifício Genley Até hoje, na medida do possível Temos seguido a vida de Noel Rosa Procurando obedecer a ordem cronológica Vez por outra, certas transposições têm sido necessárias Mas isso não contribui para que se perca o seguimento de datas Tão importante para que sejam bem compreendidas as transformações Que aquele curioso espírito de poeta sambista sofreu Por determinações de fatores sucessivos Todos eles presos ao tempo Uma vista panorâmica da vida de Noel Faz entrever imediatamente as duas fases inteiramente opostas de seu espírito A fase alegre e a fase triste E com uma precisão impressionante Pode-se observar que a linha divisória lá está traçada Sobre os anos de 1933 e 1934 Não se quer dizer com isso Que todas as composições de Noel Antes daqueles anos Tenham sido alegres E todas depois tenham sido tristes Não Mas a maioria, nesse caso, é que determina o estado de espírito Que então predominava E é essa maioria que vai nos orientando em nossas observações Em nosso relato ainda não abrangemos a temporada Em que a música de Noel fixou suas amarguras E como teremos que atravessar primeiro aquela linha divisória Queremos antes que vocês apreciem Como era o Noel daqueles tempos O Noel alegre O Noel espirituoso O Noel humorista O Noel despreocupado Pensar que Noel foi sempre um triste Foi sempre aquele espírito deprimido Que seus últimos sambas deixaram entrever É um erro Não foi especialmente seu defeito físico Que o tornou o amargurado poeta dos últimos anos Não, ouvinte Dois outros motivos determinaram a grande transformação A doença e o amor Mas tudo isso vocês saberão Depois de nós termos esgotado o material que possuímos Para evocar o Noel feliz Dos primeiros anos de compositor Por esta razão aqui estamos hoje Vamos dedicar esta audição A evocação de músicas esquecidas De 1933 e 34 Muito poucas estarão ainda na memória de vocês Mas tanto umas como outras são de enorme valor Especialmente pelo seu teor poético E pelo que representam de originalidade Iniciamos nosso desfile pela marcha Que Noel compôs para o carnaval de 1933 E que ele mesmo gravou com o Ismael Silva Chamava-se Seu Jacinto E seus versos provam a fertilidade do poeta A quem os assuntos afluíam a jorros E não nessa forma parcimoniosa dos nossos dias Em que as músicas populares se contém Num curto estribilho de dois versos E às vezes numa chocha quadrinha para a segunda parte Dada a exigualidade de tempo Não poderemos de cada uma das composições mostradas neste programa Oferecer a vocês mais do que uma ou duas estrofes Mas vocês fiquem sabendo Que todas elas possuíam muitas outras estrofes mais Voltemos porém ao Seu Jacinto Vocês se lembram dela? O que eu sinto e não consinto É Seu Jacinto se afrouxar Seu Jacinto aperta o cinto Bota as calças no lugar O que eu sinto e não consinto É Seu Jacinto se afrouxar Seu Jacinto aperta o cinto Bota as calças no lugar O Seu Jacinto tinha que comprar feijão Mas não tinha um só sustão E o cacheiro estava duro Ele não gosta de pagar feijão à vista Porque sendo futurista Paga sempre pro futuro O que eu sinto e não consinto É Seu Jacinto se afrouxar Seu Jacinto aperta o cinto Bota as calças no lugar O que eu sinto e não consinto É Seu Jacinto se afrouxar Seu Jacinto aperta o cinto Bota as calças no lugar O Seu Jacinto já arranca a sobrancelha E só toma mel de abelha Para ser um doce amor A tia dele que até hoje é melindrosa Para ser leve e vaporosa Toma banho de vapor O que eu sinto e não consinto É Seu Jacinto se afrouxar Seu Jacinto se afrouxar Naqueles tempos Noel vivia ainda na preocupação De explorar a gíria Seus versos eram escritos Com uma simplicidade de povo Com argumentos de povo Com assuntos de povo Bom exemplo disto está Neste seu samba quase desconhecido Mesmo de seus maiores íntimos Chama-se Vou Tirripar E é assim Toma cuidado que eu te rio Porque tu não és meu tio E contigo não fiz pé Pode dar mais charé E o banzei eu sempre vejo Pois não me fica bonito Exemplar uma mulher Quem avisa teu amigo é Tudo acaba nesta vida Até mesmo a paciência E quando qualquer mulher Fica sendo oferecida É pela conveniência Toma cuidado que eu te rio Porque tu não és meu tio E contigo não fiz pé Pode dar mais charé E o banzei eu sempre vejo Pois não me fica bonito Exemplar uma mulher Nada tu possui para me dar Tu nasceste muito pobre Nem podes gastar censura Nada tens para mostrar Não ergaste sangue nobre E abusaste da feiura Culto como era Noel Era mesmo inevitável Que seus conhecimentos Não transparecessem nos seus versos Mesmo nos simples versos de sambas Delicioso pelos argumentos Que desenvolve Pelas comparações imprevistas É o seu samba-positivismo Em que com enorme propriedade Estão citadas a Bíblia Pilatos, o inventor da guilhotina E Augusto Conte Ouçam A verdade, meu amor, mora num poço É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço infeliz Autor da guilhotina de Paris Vai, orgulhosa, querida Mas aceita esta lição No câmbio incerto desta vida A Libra sempre é o coração O amor bem por princípio Ordem por base E o progresso é que deve vir por fim Desprezasse esta lei de Augusto Conte E fosse ser feliz longe de mim Vai, orgulhosa, querida Mas aceita esta lição No câmbio incerto desta vida A Libra sempre é o coração Vai, orgulhosa, querida Não se pode assegurar que cada uma dessas músicas Se tenha inspirado em qualquer daqueles muitos fatos Que serviam de base para as composições de Noel É bem provável que cada uma delas Tenha tido um motivo inspirador Que lá esteja até refletido nos versos Nós, porém, não nos adiantamos em afirmar Se não aquilo de que temos absoluta certeza É daqueles tempos, ouvintes Isto é, de 1933 Certo samba que o próprio Noel cantou E que eu mesmo também cantei em rádio Quando existia o já famoso programa Cazé Na Rádio Filipe Chamava-se Disse-me-disse Parecia ser simplesmente um samba Como tantos outros Sem história Nascido exclusivamente da inspiração do autor Agora, porém, graças a sólidas informações De Lindaura de Medeiros Rosa A viúva de Noel Que gentilmente nos vem fornecendo dados E elementos preciosos Podemos contar por que nasceu o curioso samba Certo dia Apareceu em casa de Noel Na rua Teodoro da Silva Uma senhora moradora Na praça 7 de Março Agora varão de Drummond Levava um presente para Noel E lhe pedia encaricidamente Que fizesse um samba Que a livrasse de uma vizinha impertinente Muito faladeira Muito língua de trapo Noel prometeu que sim E logo depois Surgia com o samba Disse-me-disse-me-disse-que-era-sim Você me disse que a vizinha disse E eu sempre disse que você é louca Essa vizinha que só faz trancinha De falar sozinha Vive sempre rouca Você me disse que a vizinha disse que eu sempre disse que você é louca Essa vizinha que só faz trancinha de falar sozinha vive sempre rouca Eu tenho pena dessa infeliz que sem motivo disse que eu serei capaz De sustentar aquilo que você não disse deixe de tolice, não sou leve e trai Você me disse que a vizinha disse que eu sempre disse que você é louca Essa vizinha que só faz trancinha de falar sozinha vive sempre rouca Já encontrei alguém que garantiu que você já disse que eu falei demais E esse alguém que fala mal de todo mundo creio que no fundo não é mau rapaz Você me disse que a vizinha disse que eu sempre disse que você é louca Essa vizinha que só faz trancinha de falar sozinha vive sempre rouca Você me disse que a vizinha disse que eu sempre disse que você é louca Por aquela época a música popular brasileira começava a passar por uma de suas modificações periódicas Surgia o denominado samba-choro Fusão do samba em sua primitiva forma com o gênero chamado mesmo choro Que só existia até então em solos instrumentais especialmente de flauta O desenho melódico de um choro difere do samba pela extensão de suas frases E pelo menor uso da síncoba O primeiro samba-choro E isso ouvinte eu posso garantir com absoluta certeza Pois fui eu o seu lançador no programa Caserna Rádio Philips em 1930 O primeiro samba-choro foi composto pelo Gadé, o autor da Faustina Mas muito antes da Faustina Depois daquele primeiro Outros foram surgindo E o gênero foi adotado sem muita demora E raros foram os compositores que não escreveram também samba-choro Noel, por exemplo, escreveu vários Conversa de Botequim Tarzão, filho do alfaiate Amor de parceria E um que foi popular chamado Seja Breve Que era assim Seja breve Seja breve Não percebi porque você se atreve A prolongar sua conversa mole Que não adianta Seja breve Conversa de texto Não há mole Se não acabo perdendo o controle E vou cobrar o tempo que você me deve Eu me ajoelho, fico de mãos postas Só para ver você virar as costas E quando vejo que você vai longe Eu comemoro a sua ausência com o champanhe Que eu já acompanho Seja breve Seja breve Não percebi porque você se atreve A prolongar sua conversa mole Que não adianta Seja breve Conversa de texto Não há mole Se não acabo perdendo o controle E vou cobrar o tempo que você me deve A sua vida nem você escreve E além disso você tem mão leve Eu só desejo ver você nas graves Para de ser baixinho sem fazer alarme Que Deus lhe guarde Seja breve Seja breve Não percebi que você se atreve A prolongar sua conversa mole Vamos ser breve Hoje em dia não se usa mais cretone Ao se fazer roupas de cama Porque muito melhor do que o cretone É o famoso percal aristocrático Que a casa barquida A esquina da simpatia Está oferecendo por um preço Excepcionalmente baixo Apenas 68 cruzeiros o metro Preço menor do que o cretone Veja a largura O percal aristocrático Tem 2 metros e 20 E compare pela qualidade Aristocrático É mais durável E tão fino e delicado Que até parece lindo Mas tenha cuidado ouvinte O legítimo percal aristocrático É vendido somente na casa barquida A esquina da simpatia Aproveite também para conhecer As últimas novidades Enfim nos artigos de cama e mesa Que as vitrines barquias Estão expondo Avenida Rio Branco 100 Esquina de Ouvidor Na tradicional esquina da simpatia Casas barquias As primeiras em tecidos de qualidade Um detalhe importante a ser observado Na obra poética de Noel É o das rimas Noel aliás era respeitado Entre os compositores Pelo seu inesgotável vocabulário E por suas rimas inesperadas Ninguém como ele se atrevia a usar Em letras populares de músicas Rimas arrojadas e de pouco uso Como palestra e orquestra Ambra e macabra Acabe, sabe e desabe E como ainda as saborosas rimas De certa marcha É chamada Você por exemplo Do carnaval de 1934 Que vamos relembrar agora Há muita gente Que apesado tem chinês Passa por nós Dá esparrão e não nos vê Anda depressa Mas vai sempre com atraso Você por exemplo Você por exemplo E está nesse caso Há muitas santas no mundo Que vivem fora do templo Santas de olhar tão profundo Você por exemplo Você por exemplo Quanto barbado que não paga Engraxate Muda de casa e deixa mudo Alvaiate Quanto barbado que jejua Márcio Gandhi Você por exemplo Você por exemplo A cabocla A cabocla A branca representada pela loura E etc Em 1934 Martinho explorou logo depois Era de Balfredo Silva E se chamava Você não é o meu tipo Talvez vocês se lembrem dela Boção Você não é o meu tipo Você não é o meu tipo Você não é o meu tipo Tipo desgraçado Você não é o meu tipo Você não é o meu tipo Você não é o meu tipo E não é o meu tipo E não é o meu tipo Com todo o tipo Você se parece E tem um tipo Que assimila tanto o tipo Mas com a gente Conforme podem observar Não há em todos esses trabalhos O menor laivo de tristeza Pelo contrário Todos eles revelam Aquele entusiasmo Que provém da vida De certo modo Feliz Ou quando não Despreocupada O ânimo para criticar De modo filérico Sem resquícios de amargura É índice de espírito Isento de ressentimento Pois era assim O Noel De antes de 1934 Era assim Aquele Noel Que ainda gravava disso E ainda compunha Sambas gaiatos Como este Mulher indigesta Que vamos poder mostrar A vocês Em gravação Do próprio Noel Graças a boa vontade Do nosso amigo Romulo Pai Da Rádio Guarani Associada de Belo Horizonte Que além de nos prometer Dados sobre a permanência De Noel Na capital mineira Dados aliás Que ainda não recebemos Enviou nos discos de Noel Entre eles Este do samba Mulher indigesta Mas que mulher indigesta Indigesta Merece um tijolo Na peça Merece um tijolo Na peça Esta mulher não namora Também não deixa Mais ninguém namora É um bom semperope Pra marcar Pois não deixa A linha chutar Mais que mulher Indigesta Indigesta É um tijolo Na peça Merece um tijolo Na peça E quando se manifesta O que merece É entrar no açoite Ela é mais indigesta Do que prato De salada De piscina Meia noite Mas que mulher indigesta Indigesta Merece um tijolo Merece um tijolo Eram excelentes Assim todos aqueles Sandas de noel Mesmo os aparentemente Menos expressivos Havia sempre um toque De originalidade Naquelas composições Que denotavam A superioridade De inspiração Daquele que as inventara Um daquele tempo Uma daquele tempo Composição deliciosa Pelo seu desenvolvimento E onde é frisado Internecido Amor de noel Pelo samba O samba Com S maiúsculo Que foi a grande Preocupação artística De sua vida Aquele gênero querido Que tinha em noel Seu maior defensor Como dizíamos Uma composição Daquele tempo Chamou-se Você é um colosso Para o compositor Tudo era admissível Menos falar mal Do samba Aracíde Almeida Quem tanto se deve A atualização de noel Vai aqui relembrar O samba notável Você é um colosso Você é um colosso Andou no meu carro Filou meu almoço Fumou meu cigarro Vestiu meu pijama Sentiu um abalo Usou minha cama Pisou no meu carro Não adianta Você me pedir perdão Depois de você pisar Meu calo de estimação Você é um colosso Você é um colosso Andou no meu carro Filou meu almoço Fumou meu cigarro Vestiu meu pijama Sentiu um abalo Usou minha cama Pisou no meu carro Não adianta Você me pedir perdão Depois de você pisar Depois de você pisar Meu calo de estimação Nosso tempo vai cindando Mas antes da despedida Queremos anunciar pra vocês Que na próxima sexta-feira Neste horário do tempo de noel rosa Vamos falar de noel e suas paródias E começar a irradiar as pequenas peças Até hoje inéditas Que ele escreveu quando eu o levei Para trabalhar comigo no Rádio Clube do Brasil Em 1935 Aguardem pois a próxima audição Em que vocês poderão ouvir Coisas interessantíssimas Sobre noel rosa Guardem bem este nome Mobartec Mobartec É a marca do melhor tropical brilhante Jamais fabricado no Brasil Com o famoso fio inglês Mobartec Importado diretamente da casa matriz Barqui na Inglaterra É agora tecido no Brasil Esse maravilhoso tropical brilhante Que os homens elegantes Já se habituaram a usar O tropical Mobartec É exclusividade das casas Barqui Tomaram parte nesta audição Aracide Almeida Onésimo Gomes Del Gilberto Alves Jamelão Roberto Paipo Coro Tupi Orquestra Carioca Tupi Sobre a direção do Maestro Carioca Tivemos aqui a participação especial De Hélio Rosa Irmão de Noel Com seu violão A roupa é sempre uma elegante roupa Confeccionada com os tecidos garantidos Das casas Barqui Que oferecem também os melhores preços da praça Casas Barqui Avenida Rio Branco 100 Esquina de Ouvidor A Esquina da Simpatia E 7 de setembro 72 Edifício Gengli Boa noite ouvintes do Tempo de Noel Rosa Tomara Dizista Raquel Oh You Mostra